Me deixe entrar, não me maltrate aqui fora Me deixe entrar, porque você me ignora Me deixe entrar, a chuva está me molhando Você e o sol estão me castigando Não fique de fora, tudo com até 50% de desconto Zero de entrada, primeiro pagamento só depois da Páscoa E a entrega e a montagem são gratuitas É o Queixe, sempre de portas abertas pra você Obrigado